Aprenda a encarar seus medos com mais essa história incrível do livro dos recordes. O recordista Michael Amoya, de 48 anos, entrou para o Guinness Book em outubro de 2021 por possuir 864 tatuagens de inseto no corpo. Até aí tudo bem, mas aí vem um plot twist. Em entrevista ao Guinness Book, Michael revelou que tem medo de inseto. Oxi! O corpo do rapaz parece uma versão live action de vida de inseto, com tanta aranha, centopeia, formiga, só o que ele levou de agulhada já dava aí picada de inseto tranquilamente. Mas ele afirma que é amedrontado pelos bichos. Na declaração, Michael revelou ainda que tatua os animais em seu corpo porque todos eles, cada um deles, possui um significado muito forte para ele. Tá bom, né? Deixa o cara.